Olá meus level espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e vamos para mais um desafio aqui pessoal Não tá aqui, por aqui não vai dar, a gente vai ter que dar a volta por aqui Também não dá, vamos lá Aqui vem meus amigos Vocês querem entrar no meu, na minha fase de desafio Estamos prontos Vamos lá Aqui o negócio é bem simples, vocês vão pular Vou pular aqui quando ele chegar ali Ele vai imitar Ele vai imitar o que vocês fizerem Essa parte é mais... Difícil hein Vai coisinha, vai Aeeeeee Aeeeeee Agora tem o poder de alterar o mundo todo Agora temos o poder de alterar o mundo todo Saca só Watch this Page power Rock and roll Oh yes Agora a gente pode pegar o outro ventilador Pelo jeito tá ali hein Vamos ter que dar a volta Vamos ver como que a gente vai Acho que eu não consigo passar aqui Acho que eu não consigo passar aqui